A LONJA Vem, tu vem, soprar na noite à madrugada É tempo de sonhar, viagem com regresso à margem deste rio em mim Vou ver o céu da minha terra, a minha aldeia, a serra, vou matar, salva-te-á Vou ver as eiras e as fontes, pinheirais e montes, vou matar, salva-te-á Vou ver a nossa porta aberta e a morada certa, vou matar, salva-te-á No calor dos teus beijos, matando desejos, se apaga a dor desta cidade A LONJA, VIDELE, LONJA, AMOR Lamento que não tenho guitarra Com dias a correr, sem nada acontecer, a não ser que sei de cor Mas passo o tempo sem tardar, formiga me tornei cigarra É tempo de seguir viagem e de ser coragem, que em mim vai dar flor Vou ver o céu da minha terra, a minha aldeia, a serra, vou matar, salva-te-á Vou ver as eiras e as fontes, pinheirais e montes, vou matar, salva-te-á Vou ver a nossa porta aberta e a morada certa, vou matar, salva-te-á No calor dos teus beijos, matando desejos, se apaga a dor desta saudade Vou ver a nossa porta aberta e a morada certa, vou matar, salva-te-á No calor dos teus beijos, matando desejos, se apaga a dor desta saudade Vem,rem,rem,rem e,rem